Olá, estamos de volta no programa Asapreve em Foco e hoje a entrevistada é Michele Thiesen. Ela é professora de Yoga. Estamos aqui numa conversa muito interessante. Então assim, Michele, a gente já vai voltar e eu vou fazer umas perguntinhas para ti, mas antes eu gostaria de fazer uns agradecimentos. A irmã Margarete, ela faz parte das irmãs Carmelita Mensageiras, Mensageiras de Amor, né? E conversando com ela, inclusive ela participou no Dia do Idoso, em outubro, lá no nosso evento, lá no Porta Aberta, com um artesanato muito bonito, muito prestigiado que foi e tal. E ela nos enviou um convite, que é um musical, Viver de Amor, que vai acontecer em Pomerode, no dia 18 agora de novembro, às 18 horas. E aí conversando também com a irmã Tereza Angélica, que também faz parte, né? Desse grupo das Carmelitas e ela reside em Pomerode. Aí eu disse, olha, vou dar uma notinha porque vale a pena. Elas me mandaram um vídeo maravilhoso. Fiquei assim, muito admirada com a apresentação, inclusive com os trajes delas, né? Que são hábitos, né? Das freitas, das irmãs. E esse pessoal não é de Santa Catarina, se eu não me engano, é de São Paulo. E eles vêm, então, para essa apresentação, pelas irmãs Carmelitas, as mensageiras, né? Então vai acontecer lá em Pomerode, no Teatro Municipal de Pomerode. E tem informações que pode ser através do 99685-0109. Então, tem aí o convite para o dia 18, às 18 horas, assistir uma peça musical, Viver de Amor. Muito obrigada também, né? Pelo convite que elas nos fizeram. Bom, vamos continuar lá, Michele. Ontem, você substituiu o professor James, né? Professor de Yoga, que atua sempre lá na Asaprev. Eles têm uma parceria muito boa. E o professor disse, olha, eu vou ter que me ausentar, porque ele faz uns trabalhos também aí, pelo... Não é só em Santa Catarina, não. É mais além. E aí ele disse, olha, mas a Michele pode me substituir, né? E atender para vocês não ficarem sem aula. E ela foi. E o pessoal adorou. Gostou muito. Gostaram muito mesmo, né? Então a gente espera, sim, que toda vez que o James não possa vir, né? Nós já temos alguém que possa substituir. Agora o James não pode nos abandonar, né? James, querido. É um anjo. Ela também é um anjo. São anjos... São anjos que aparecem para nos ajudar, né? Então a Michele estava falando que ela se sente bem porque ela faz um bem para o próximo. Não é assim? Eu faço... Acho que fazer o bem para alguém faz bem para você. Para qualquer um. Eu acho que isso é uma... Não é assim uma coisa que... Uma falácia. Você realmente se sente bem quando você consegue perceber que aquilo que... A tua atitude, o que você faz, ajuda alguém, né? E eu precisei ser ajudada no começo do Parkinson, né? E eu encontrei essa ajuda no Yoga e encontrei essa ajuda na Associação Viva Parkinson. Que é uma associação muito forte em Gulenal, né? Já há alguns anos. E esse momento de compartilhar, como na ZAPREV, de estar juntos, de fazer atividade juntos, é um momento de muito bem-estar, né? Eu acho que o que a ZAPREV faz é uma coisa muito boa porque sair de casa, fazer a sua atividade em grupo, já está descrito, que é muito... Traz muitos benefícios para quem pratica, né? Sim. A gente pode fazer em casa sozinho, mas não é a mesma coisa do que esse compartilhar, né? De grupo, claro. Exatamente. Ontem, assim, os exercícios que elas fizeram lá, deixaram todos, assim, muito calmas, né? Tranquilas. E como diz a Michele, a Yoga proporciona isso, né? E você pode, depois desse aprendizado, você pode fazer em casa, né? Porque praticamente é tudo sentadinho na cadeira, né? É, o Yoga que a gente trabalha, tanto o James quanto eu, é um Yoga adaptado às necessidades e aos desafios que a gente tem, né? Então, é um Yoga na cadeira ou com cadeira. A gente pode fazer em pé, mas ter o apoio da cadeira. É um Yoga que traz mais outros elementos para ajudar, uma faixa, um tijolinho, para a gente não fazer amplitudes tão grandes. Isso. É muito bom. Interessante, né? Ontem você apresentou para nós um exercício que deixa a pessoa bastante calma, né? Uma respiração. Você poderia fazer esse exercício? Podemos fazer juntos, então. A respiração de ontem foi uma respiração que ela equilibra os dois lados da gente, né? E com isso traz a calma. Então, ela é um exercício de purificação, mas é um exercício também respiratório, que leva energia para o nosso organismo, né? E a gente, então, equaliza os lados do sol, que é o lado direito, e o lado da lua, que é o lado mais sereno, que é o lado mais noturno. Então, a gente coloca ou os três dedos na testa, que a gente não vai usá-los, e vai trabalhar com o polegar e o dedo mindinho. E aí, a gente vai fechar o lado direito do nariz, puxa o ar pelo lado esquerdo, fecha os dois, solta pelo direito. Puxa o ar pelo direito, solta pelo esquerdo. E assim você faz pelo menos sete repetições. E aí a gente, nós somos seres duais, né? Nós somos seres de polaridades, né? Nós temos sol e a lua, o céu e a terra. E a gente vai equilibrando isso, e aí trazendo mais calma, mais tranquilidade, né? Isso. E como a gente precisa, né? É, atualmente a gente precisa ser. Eu lembro que você falou, né? Como é difícil a gente descobrir os nossos medos, né? Ontem foi assim, bastante interessante, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E a superação, às vezes, até a gente descobrir, de quando a gente era na criança, na infância, como foi, a juventude, tudo isso a gente acaba, de repente, assim, refletindo, né? Na nossa vida, e a gente tem que realmente buscar, né? É, acessar, tomar contato com ele e deixá-lo para trás, né? Superar, mas a gente não consegue superar se a gente não olhar para ele, né? Não olhar de frente, não encarar os seus medos, os seus desafios, né? Maravilha, gente! Ora, nós queremos deixar aqui o convite para todos que queiram assistir, né? A aula de yoga, seja com o James ou com a professora Michelle, que assim, faz um grande bem. Então, é só se dirigir na Asapreve, a Asapreve fica na rua Daniel Fafendorf, 296, bem próximo da Kremer, no bairro de Itupafaseca. Nós temos lá o número de telefone, que é o 3340-1747 e 3340-1265. Pode ligar para lá, para se informar sobre alguma coisa, a Lúcia, nossa secretária, vai informar a todos, qualquer dúvida, até sobre outros assuntos, né? Então, veja bem, se associe, mas mesmo não sendo associado, nos procure, vai lá nos visitar, conhecer como é que é a Asapreve, Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Blumenau. Então, Michelle, tem assim, você tem um grande prazer, né? No dia a dia, você também dá essa aula em outros lugares? Depois que eu me formei professora de yoga, eu achei que tinha que devolver para o Parkinson aquilo que ele me deu de melhor, que foi o yoga, né? Então, eu, conversando com a professora Margit, que é a associação, que é a presidente da Associação Viva Parkinson, eles trabalham toda quarta-feira e segundas, um grupo superação, que é um grupo de atividade física. E eu estou lá, como voluntária, todas as quartas-feiras, trabalhando yoga na cadeira com todos os associados, em média, 20, 30 pessoas, todas as quartas-feiras. Então, olha, ele é um grande projeto, né? Que cuida das pessoas que têm esse problema. Eu acho que a gente cuida um do outro, né? Cuida no convívio. E a yoga propõe isso e a associação também. Muito bom! Você tem mais algum exercício legal que, de repente, a gente poderia passar para o pessoal? Eu acho que tem um mudra, que é um gesto, é um gesto que a gente usa, que é o gesto da flor de lótus. E que você, concentradamente sentada, respirando calma e tranquilamente, lentamente, associado a esse mudra, você canaliza uma energia positiva para a sua vida. Então, o gesto do mudra da flor de lótus, que é o gesto do amor, respirando calma e lentamente. Acho que é um exercício que você pode fazer em casa, que só vai trazer coisa boa. Só vai trazer paz e tranquilidade. Que legal! Olha só! Vem o seu Ildo! Fazer os exercícios aí para ficar bem calminhos, né? Isso, a gente precisa, né, nesse mundo hoje. A gente precisa saber a hora de acessar a nossa energia, mais poderosa, mais intensa, e a hora de acalmar. A gente está tenso na hora de dormir, que é a hora de acalmar, e faltando energia na hora que a gente precisa desenvolver alguma coisa, né? Então, esse equilíbrio é importante. Michelle, assim, ó, está sendo muito boa essa entrevista. A gente está, assim, contente com a sua presença, né? Eu te agradeço, Vanessa. E estamos lá sempre na asa breve, toda vez que você puder lá comparecer, né, a gente vai se sentir sempre muito feliz. Da mesma forma, hein? Porque a Michelle, assim, ó, ela se integra muito facilmente com as pessoas, né? Depois da aula, nós tomamos um café, ela continuou lá conversando também, né? Muito bom o café, por exemplo. E o café está lá te esperando. Vamos, muito obrigada, Irene. Isso mesmo, né? Sempre depois da aula a gente tem um cafezinho muito gostoso, e o papo vai continuando, a gente se integra. Então a gente fica com o convite aí, toda terça-feira, né? A partir das 14h30, nós temos a aula de yoga. Yoga na cadeira, você não vai ficar cansado. Você vai ficar, é mais em paz, mais relaxado. Mais relaxada, né? Com uma paz muito grande. Então, Michelle, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, obrigada a vocês e que continue o yoga nessa breve. Ai, que bom, querida. Obrigado por ter vindo, certo? Ótimo. Pessoal, até a próxima segunda-feira. Tchau. Tchau.